Camila Camargo desesperada pelo que ocorreu. Olha, o que ela falou é que ninguém nem sabia o que era um saruê. Então, você sabe o que é saruê? Pois é, ela vai explicar o que é, onde foi que aconteceu e o que aconteceu. Pois é, aí veja aí o que ela fala. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Você sabe o que é saruê? Gente, vocês são demais. Deixa eu falar com vocês duas coisinhas antes de correr, porque eu tenho uma pré-estreia hoje. Duas coisas. Uma, eu postei o saruê. É saruê o nome dele. Procura lá, saruê. Ele é um tipo, como se fosse um tipo de gambá, da família do gambá. Mas não é o gambá normal e tal. Ele chama saruê mesmo, tá? Ele tem muito aqui na região onde eu moro, muito mesmo. Na outra casa que eu morava, que me acompanha faz tempo, talvez eu lembre que uma vez o Bento matou um filhotinho. Ele atacou. Meu medo era isso, porque o saruê ele ataca, né? Enfim, eu não sei onde o saruê foi. Quer dizer, se ele saiu fora, porque eu vou mostrar pra vocês pra onde ele correu. Aí não dá pra saber pra onde ele foi depois, peraí. Ele veio por esse muro e entrou... Deixa eu ver. Ai, eu acho que eu não vou conseguir dar foco. Ele entrou no vão que tem entre a minha casa e a do vizinho. Tá vendo esse buraquinho que tem aí no meio, ó? Ele entrou ali. Então, meus amores, pra onde ele foi? Se ele foi embora depois disso, ou se ele tá ali até agora... De ou não ser. Isso é uma coisa que eu queria falar. Outra coisa é que eu postei uma foto aí do café. Todo mundo viu um livro de um monte de coisa de gravidez, bebê, não sei o quê. Eu já comecei a receber mensagem. Camila, Camila, tem bebê... Não, gente, eu só fui na minha ginecologista. E aí tem esses, né, ginecologista. E, na verdade, ela é minha obstetra... Ela foi minha obstetra também. Ela é obstetra-ginecologista. Então... Um lá cheio de coisa de bebê, de gravidez, essas coisas, só por isso, tá bom?